Leandro e Leonardo nasceram Luiz e Emival, na cidade de Goianápolis, a 40 quilômetros de Goiânia. De família humilde, eram plantadores de tomate e pra fugir da vida difícil, Leandro começou a cantar nas noites. Tempos depois, fez dupla com o irmão. O primeiro disco deles foi com recursos próprios e a música principal era Hoje Eu Acordei Chorando. Com saudade de você, meu bem. O sucesso foi regional, mas em 1986, a música Contradições começou a ganhar o Brasil. São contradições e um amor sem juízo que eu nego e renego, mas sei que preciso. Mas foi só no terceiro disco que a dupla Leandro e Leonardo estourou e bateu todos os recordes da época, com a música Entre Tapas e Beijos. Daí em diante, foi um sucesso atrás do outro. Difícil é ser brasileiro e nunca ter ouvido a música Pense Em Mim. A música Pense Em Mim foi lançada em 1990, um dos maiores sucessos da dupla. O CD com a música vendeu quase 3 milhões de cópias no Brasil e foi regravada por vários artistas mundo afora. Mas os sucessos da dupla de Goianápolis não pararam por aí. Quem nunca se imaginou embaixo de um temporal de amor? Talismã! Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Rumo à Goiânia! Ei, Goiânia! E aquela música que toca na ferida. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. A canção que o Brasil cantou para se despedir do cantor Leandro, que morreu em junho de 1998, vítima de câncer nos pulmões. Lá se foram 23 anos que o cantor Leandro nos deixou. Parece que foi ontem que o Brasil parou para chorar a morte de um dos maiores nomes da música sertaneja. O cantor Leonardo sofreu, chorou, pensou em desistir, mas continuou em carreira solo, mantendo o sucesso estrondoso da dupla Leandro e Leonardo. Este mês de agosto, Leandro faria 60 anos. E como será que estão os filhos, a mãe, Dona Carmen? Bem, isso é o que a gente vai descobrir a partir de agora. Vem com a gente! Dona Carmen nos recebeu na casa dela, ao lado do neto Leandrão, filho do cantor Leandro. E depois de relembrar tantos sucessos musicais, não tem como não falar do início de tudo, né? Dessa mulher guerreira, Dona Carmen, que passou por tantas na vida, mas está aqui, feliz da vida, relembrando. A gente vê aqui na casa dela várias fotos de toda a família. E não tem como, né, Dona Carmen, não falar da senhora, essa mulher que foi presente em todos os momentos. Pois é, Jaqueline, eu não estou mais feliz porque eu não dou conta de trabalhar mais, né? E a gente vê serviço pra fazer, vai na casa de apoio, tanta coisa pra fazer, é muito bom pra gente costurar e eu não dou conta. Então a senhora sente falta de trabalhar? Como? Sente falta de trabalhar? Nossa, demais! A vida inteira trabalhando? Toda vida, né? Desde que eu entendo pro gente, minha filha trabalhando, né? Quando a senhora trabalhava lá na roça, a senhora via seus meninos, a senhora imaginava que eles iam chegar onde chegaram? Não! Eu só me preocupava muito com o futuro deles. Eu pensava assim, meu Deus, como vai ser o futuro do meu filho, né? Será que vai ser alguém? Será que vai... Ah, eu pensava muito, eu pensava na dificuldade demais mesmo. Mas toda vida eu... Eu tinha muita fé. Tenho muita fé, graças a Deus. Então, o que eu pedi, só a Jaqueline, no dia que eles foram fazer o primeiro show lá em Anápolis, eu entrei pro meu quarto e joiei e falei, Senhor, eu não quero que eles sejam iludidos e ficar aí sem trabalhar, esperando uma coisa que não tem, que não vem, né? Então, fica tudo nas suas mãos. E essa coisa veio. Quando a senhora percebeu que eles estavam estourados no Brasil inteiro, o que a senhora sentiu? Ah, falar a verdade pra você, pra mim, tá tudo normal. É muita simplicidade no coração dessa mulher, né? Pra mim é tudo normal falar. É. Tá acontecendo o que Deus quis, né? Mãe de oito filhos. Nove. Um aborto. Cinco meses. E a mãe não esquece, né? Nem o que... Não. Não chegou aí a... Querendo ou não, é meu filho, né? E aí, a gente... A gente acompanha a história e a gente sabe que o Leandro ia completar 60 anos agora, né? 60 anos. Como seria ele muito vaidoso, né? Cabelos brancos. Será que ele ia deixar o cabelo branco? É, ele falava, né? Que quando ficasse bem grisado, ele ia deixar, ele não ia pintar. E a senhora? A filha bonita, né? Dele. Muito linda. Filha dele. Ele já tava morrendo de ciúmes se tivesse aí, né? Vai casar? Pense, pai. Vai casar agora, né? É, minha filha. Não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Mas aí a vida te deu um outro Leandro. Depois... Deu outro Leandro. Dos 45 do segundo tempo, ninguém jamais imaginava e tá aqui do lado. Esse neto da senhora. Como é que foi que a senhora ficou sabendo dele? Esse aí? É. Foi um radialista de lá de Piranhos? Ué? É. E... Daqui de Goiânia? É. Ah, é? Meu Deus. Não sabia, né? A senhora sabe só que ele fez muita bondade pra você. Eu tava na casa de apoio. Ele chegou, né? Mandou me chamar. Eu fui. Ele mostrou. Acolhei. Falei assim... Falei que... E aí? Ele falou assim, esse aqui é filho do Leandro. Filho da senhora. Falei, não. Não podia nem fazer DNA, não. É mesmo. Aí a mãe dele, acho que a mãe dele até já tava aí, né? Uhum. Fizendo DNA, minha filha. Deu quanto? 99. 99. Mas não tem nem como ser negativo, né? Olha a cara, o sorriso, o jeito. É. Parece muito, né? Foi um presente de Deus? Presente de Deus, sim. Sei. A senhora sentiu o Leandro mais perto da senhora quando ele chegou? Ah, senti, né? Nossa, muito, muito. E é um rapaz bom? Bom. Olha, você pensa, Jaqueline. Ah... No outro dia que ele chegou, ele passou Natal com a gente, né? E... E o Leandro veio no sonho pro André e falou pro André, André, esse menino que tá aí é meu, cuida dele. Aí ela mandou buscar ele, levou no dentista, levou no shopping, fez compra pra ele, né? Aí ele ficou comigo um ano, depois foi morar sozinho. E hoje é casado, pai de família? Pai de família. Muito direito esse menino. Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Leandro deixou três filhos. Tiago, que fazia dupla com o primo Pedro e que agora se dedica à agropecuária. Leandra é médica e estuda no Rio de Janeiro para ser dermatologista. Você sempre soube que era filho do Leandro? Desde pequeno, mas como a gente era uma família muito humilde e pobre, né? Também. A gente tinha receio de algumas coisas, que no final a gente era só receio mesmo. Porque a família, assim, foi maravilhosa quando eu cheguei. A avó me acolheu de braços abertos, mesmo a gente não tendo certeza de nada ainda, não tendo comprovação de nada ainda, só uma suposição no caso, né? E, como todos também, abraçaram a gente, assim, de coração mesmo. É verdade que a sua mãe não queria que você procurasse a sua família? Que foi você que insistiu com isso? Na verdade, em parte, sim. Mas, em parte, não. Porque ela sempre teve muito receio. Porque, na verdade, assim, eu sou criado pela minha avó, não pela minha mãe. Minha mãe, eu não tive tanto contato com ela na infância. Porque ela foi mãe bem jovem, então a gente não teve tanto contato assim. Ela tinha um pouco de receio, somente, desse encontro. O que você lembra daquele dia? O Brasil inteiro só falava disso. Inclusive, a gente viu pela TV e tal, viu toda a movimentação. Tanto que o Brasil, tipo assim, parou, né? Eu lembro de assistir na TV, do povo falar, dos meus parentes que estavam juntos falar. Tipo assim, ah, seu pai morreu, algo do tipo, entendeu? Mas, eu lembro só de flash, assim, da época. De dia em Natal, que ele foi passar lá no Léo. Falei, Léo, filho do Leandro, tá vindo aí? Ele falou assim, ah, mas eu não quero ver esse menino, não. Ué, mas por quê? Ah, não. Esse que é a hora que ele bateu o olho no Leandro, que o corpo dele se estremeceu todinho. Que ele falou, meu Deus do céu, não é impossível. Aí, ele já veio encontrar com o Leandro, já, né? Ele falou, Leandro, ele abraçou ele e falou, nossa mãe, tem jeito não, é filho do Leandro. Ele voltou pra casa. Leandro, que bom que você apareceu, viu? Eu acho que os fãs de Leandro e Leonardo amam você, porque você é parte da história. Obrigado, obrigado mesmo, de coração. Obrigado por falar conosco também. Isso. Beijo nas meninas. Você tem quatro em casa? Quatro meninas em casa. Dona Carmen, um prazer falar com a senhora. Obrigada por nos receber aqui na sua casa. É sempre uma honra estar com a senhora. Obrigada. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você. Tão longe de chegar, mas perto de algum lugar. Não foi sempre assim. A